A experiência do teleatendimento surgiu durante a pandemia e facilitou a estratégia para ser utilizada nos centros de saúde da cidade de Campinas. Então surge no mês de março do ano de 2023 como um projeto piloto a utilização dessa plataforma de telesaúde com o lançamento realmente desse programa em maio pelo prefeito e a gente vem experimentando então as modalidades de teleconsulta, teleinterconsulta e teletriagem na modalidade de telesaúde até hoje. O paciente que apresenta alguma queixa, avaliado como caso de baixa complexidade e sem consulta agendada, passa por uma triagem do centro de saúde. Se for necessária uma avaliação em consulta médica, a enfermagem pode oferecer o serviço de teleconsulta nos casos considerados leves. Caso o paciente aceite, ele recebe um comprovante com o horário do atendimento online por WhatsApp ou por SMS. Um pouco antes do horário, um link será enviado para o celular do paciente para ele clicar e entrar na sala virtual do médico. A Lucineide não conhecia o atendimento online. Ela precisou ir no centro de saúde de Barão Geraldo para um acompanhamento e após fazer o processo de triagem com a enfermeira, foi perguntada se tinha interesse na consulta virtual. Eu aceitei porque como eu precisava passar no médico e aí aceitei tranquila. Para mim, eu achei que é diferente porque paciente e médico, a gente está acostumado com essa questão de vir ao médico e ele estar ali frente a frente, mas para mim foi tranquilo porque o médico foi super atencioso, questionou tudo como se fosse uma consulta presencial, não tive problema nenhum, ele me deu atenção necessária, eu expliquei o problema que eu estou sentindo, que eu preciso de atendimento e ele foi me dando as orientações necessárias sem problema nenhum, super atencioso, super prestativo. Campinas teve 18 mil atendimentos e serviço de saúde digital durante o ano de 2023, o que demonstra um avanço para a consolidação do serviço de assistência médica online para atender a população e ainda ampliar a oferta e qualificação do SUS municipal. Eu acho que o mais interessante foi a gente conseguir iniciar esse programa, capacitar os profissionais, começar a sensibilização com os usuários e mês a mês conseguindo alcançar novos números, garantindo que a gente chegasse ao final do ano com esse número bem expressivo e com uma aceitação muito positiva pelos pacientes e pelos profissionais também. O serviço está disponível em todos os centros de saúde desde a última semana de julho. As 10 unidades com o maior número de atendimentos foram Barão Geraldo, Boa Vista, Costa e Silva, Jardim Esmeraldina, Sousas, Jardim Aurélia, Rosália, Centro, São Bernardo e Centro de Saúde Itacoaral. Essa nota a gente recebe de todo paciente que avalia o programa, mas também tem um campo aberto para ele fazer a observação que ele quiser. E muitos vêm pontuando a questão da comodidade, da agilidade, o quanto que isso favorece não ter o deslocamento. Então isso é muito positivo e eu acho que sim, foi além das expectativas, porque a gente sempre pensa que tudo que é novo, que é difícil, pode ser de início não tão bem avaliado e isso não aconteceu, então isso é muito positivo sim. Um levantamento indica que as principais demandas recebidas pelos centros ao longo do ano foram infecções virais e bacterianas vias aéreas, que são as gripes, as sinusites, as faringites e as infecções causadas pelo Covid-19, trato gastrointestinal, que são diarreias e vômitos e vias urinárias, hipertensão arterial, exame médico geral e renovação de receitas, dor articular e muscular. E o tempo médio de cada um desses atendimentos foram de quase 12 minutos. A idade média do usuário é de 41 anos e meio. Para 2024, a expectativa da coordenadora é que especialistas façam atendimento online, facilitando a vida do paciente. E essa é uma estratégia bem conhecida já, quando a gente fala de telemedicina, telesaúde, saúde digital no mundo inteiro, como uma possibilidade de olhar para os pacientes que estão aguardando um atendimento com especialista, já fazerem um primeiro atendimento na via digital de maneira remota. Então, essa teleconsulta é uma aposta, acho que é uma grande estratégia para facilitar para os pacientes, ampliar o acesso e aumentar a resolutividade, diminuindo o deslocamento, dando comodidade para o paciente também. Pensando no atendimento online de maneira geral, o ponto de vista hoje como médico e como atuante na telemedicina há alguns meses, é que é uma ferramenta que vem a complementar o cuidado do paciente. Muitas vezes na eventualidade de não ter um médico disponível naquela região em que ele está, no local onde ele procura atendimento inicialmente, isso acaba oferecendo a ferramenta de garantir acesso ao atendimento médico. Para a dona Lucineide, o teleatendimento ajudou e resolveu o problema dela. O paciente está acostumado a vir ao médico e estar frente a frente, porém para mim não teve problema nenhum porque ele me atendeu como se estivesse no presencial. Eu expliquei meu problema, ele me deu a atenção necessária, explicou tudo direitinho, então foi tranquilo.